Se você quer dar uma melhorada nos seus vídeos, seja o seu vlog ou algum conteúdo que produza aqui para o YouTube, fica comigo que eu tenho então uma dica bem bacana e que vai custar bem baratinho para você. Então se você é produtor de conteúdo, no vídeo de hoje nós vamos fazer o unboxing desse microfone aqui que é o microfone de lapela da marca Boya modelo M1 e vamos fazer também alguns testes para que você veja que com menos de R$100, a qualidade dos seus vídeos vai ser outra. E não se engane, a qualidade do seu vídeo pois se tem algo que é muito importante em um vídeo é o seu áudio. E se você quer pagar barato nesse ou em qualquer outro produto eletrônico, vou deixar aqui então na descrição desse vídeo e no comentário fixado o link de acesso a um grupo de WhatsApp, onde está repleto de promoções. Está chegando aqui agora? Então, para não perder nenhum outro conteúdo aqui do canal Envoltotec, já se inscreve, deixe o seu like e me siga no Instagram que está aí na tela para vocês. O meu nome é Rafael e seja muito bem-vindo ao canal Envoltotec. Pode não parecer, mas comece a perceber. Quando você entra em um vídeo no YouTube, a imagem chama atenção, mas se você tiver uma ótima imagem, mas um áudio ruim, é difícil, mas bem difícil permanecer nesse vídeo. Então, aqui está o truque. Com menos de 100 reais, você consegue comprar esse microfone e utilizar o seu próprio celular para fazer as gravações. Mas, vamos ver aqui o que tem aqui dentro e como funciona esse microfone aqui. Então, aqui nós temos o Boia, modelo BY-M1. Esse produto eu comprei no Mercado Livre pelo valor de 98 reais. E por esse valor, vocês vão se assustar com a qualidade disso daqui. Então, aqui nós temos a caixa, a parte da frente, a parte do lado, com algumas informações. Então, ele vai servir tanto para a câmera DSLR, você pode colocar no seu smartphone ou mesmo no seu computador. Na parte de trás, nós temos mais algumas informações sobre o tipo de microfone que ele é, que é um homem direcional, um microfone condensador, ou seja, aquele microfone que vai captar tudo que está perto e em um microfone de lapela, isso é ótimo, porque você vai deixá-lo mais ou menos aqui. E a captação, nesse caso, vai ficar ótima. E aqui, mais algumas especificações técnicas. Então, bora ver o que tem aqui. Aqui é uma caixinha bem simples, mas por esse preço, pessoal, sinceramente, olha a qualidade já da embalagem do negócio. Você recebe o fone em uma bolsinha, muito bacana. E nós temos aqui um manual de garantia. Vamos aí ao que tem aqui dentro. Vamos ver o produto em si. Cara, muito bacana aqui esse acabamento, hein? E abrindo aqui, nós vamos ter o microfone com um cabo gigantesco. Aqui, só para vocês terem ideia, aqui você tem 6 metros de cabo, que é algo que é muito bacana até para quem grava vlog. Se você precisar esticar, ou mesmo deixar o seu celular, ou mesmo a sua câmera DSLR que seja, você tem 6 metros para ficar de distância aqui e captar um ótimo áudio. Bom, então aqui é o produto, que é legal aqui, ó. A gente tem as opções para câmeras, que seria uma câmera DSLR, ou para smartphones. Aqui dentro desse compartimento, você coloca uma bateria, que vai ajudar aí na alimentação do produto, do microfone, para conseguir captar um áudio melhor ainda. E aqui, o microfone em si. O que mais tem aqui? Ah, nós temos aqui também um adaptador, já vem com a bateria que ele vai precisar, e tem um adaptador aqui de P2 para P10. Caso você tenha algum outro equipamento que tenha essa entrada maior aqui, você consegue, pois já vem aí com o adaptador. Você não precisa gastar nada além. Nós temos também, então, uma parte que prende. Como eu falei, a ideia é o microfone ficar perto do seu rosto. Então, vem com essa presilha, se assim podemos chamar. Uma espécie, como se fosse um jacarezinho, né? Você coloca ele, então, aqui, por exemplo. E ele fica posicionado aqui, para que a captação do áudio seja a melhor. Então, isso daqui a gente coloca aqui. E pronto. Já está certinho aí. E por último, a bateria. A gente vai fazer o seguinte aqui. Isso daqui é de desrosquear, e coloca a bateria aqui. E pronto, aqui você tem o microfone já pronto para usar com esse cabo gigantesco. É só colocar isso daqui, então, que a gente coloca nessa parte de cima aqui. Pronto. Voilá. Aí, é só colocar o microfone aqui. E está tudo certo. Bom, então, agora vamos ao que interessa. Vamos testar aqui o áudio. Agora, vocês estão ouvindo o áudio desse microfone aqui. Aqui, vocês estão ouvindo o áudio captado diretamente pela câmera. Bom, e agora vocês estão ouvindo o áudio diretamente do microfone boia. E aí, o que achou? Gostou? Melhorou? Não melhorou? Como que está o som? Lembrando que eu vou escutar ele junto com vocês. Algo importante aqui também, que eu já ia me esquecendo. É importante que você altere aqui nas configurações, deixando o modo que você vai estar usando. Como eu estou usando uma câmera DSLR, aqui a gente coloca o modo câmera. E aqui vai uma das vantagens desse tipo de produto. Posso falar com vocês daqui, como posso falar com vocês daqui e manter a mesma qualidade. E ainda tem muito, muito, mas muito cabo mesmo. Mas agora eu quero saber de você que produz conteúdo para a internet, seja um vlog ou vídeo para o YouTube, ou por que não, até mesmo um motovlog. Isso daqui cai muito bem. Gostou da qualidade? Pretende comprar um? Ou você tem um? O que acha desse equipamento? Lembrando que esse microfone me custou apenas R$98,00. Então avaliem. Será que pela qualidade desse microfone vale os R$98,00? Eu quero saber de vocês. Então deixa aqui nos comentários. E se você quer mais conteúdo aqui no canal em Voltotec, mostrando esse tipo de aparelho e equipamento que possa melhorar a qualidade dos seus vídeos, comenta aqui também. Ah, não esqueça de me seguir no Instagram, que está aqui na tela. Eu vou ficando por aqui e até o próximo vídeo. Fui! Tchau, 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 tchau.